Tá, então, na última vez que eu joguei, a gente tava com um probleminha aqui em cima com o Cabal ainda, né? E com o Sigvald e a Moira, e basicamente aqui em cima é isso, e lá embaixo, com o Teclas, o Kairos, enfim, bastante gente. O Sigvald tá com o full stack parado na fortaleza. Ah, o meu maguinho da luz, quanto tempo falta pra ele voltar, velho? Um turno. Eu poderia tentar emboscar o Sigvald pra tirar ele ali da tocaia dele, só que eu não queria dar tempo do Cabal fazer exército, velho. Peraí que eu já vi em você aí, Hierophant, que a situação é tão dramática. O Akaf, como você bufa cavalos? Tem algum dos deuses que bufa cavalos aqui em cima? Chance de emboscada, não. Infantaria, não. Aqui é o Besouro, não. Escorpião, ataque de veneno pro exército. Interessante. Eu acho que eu vou com isso aqui, velho. Sok, o deus dos escorpiões, venenos e ladrões. Embora seja o deus mais traiçoeiro, ele é considerado protetor dos ladrões. Roubar dos mortos é proibido, então os escorpiões estão protegendo as tumbas reais de Nenhekara. Mais duas capacidades de escorpião na turba, pra gente reclutar. Chance de roubar um item mágico pós-combate mais 20% e ataque de veneno pra todo o exército. E agora eu posso colocar esse daqui, pra... Esse daqui eu nem vou me preocupar muito de ler, porque... Só quero pegar esse daqui depois, que eu não vou colocar cagoagem pra ele, velho. E aí, João, boa noite. Vai quebrar o cabaço? O cabaço eu já quebrei, velho. Cabal eu estou quebrando. Quebrei o cabaço do cabal, inclusive. Não, pera aí. Hierofante. Ah, não, pera. O Akaf. Nós vamos, O Akaf. Terminagem de dar essa cidade, essa província aqui, para o nosso... Vassalo Elfo Nobre. Talvez eu consiga deixar ele forte, né? Aqui parece que não está dando mais atrição, a corrupção está baixa, então... Bem-vindo pra cá. Próximo turno, a gente ataca a luz da aurora ali. Próximo turno, a gente ataca a luz da aurora ali. A gente vai passando pra ele. Lamizashi, que estava aqui protegendo contra os Elfos, né? A Alastar está vindo aí com um exército de veras pesadinho. A gente poderia fazer uma emboscada aqui pra ver se... Se eles caem na bait, né? Eu tento mover. Porque se eu ficar dando a cara, eles vão atacar essa cidade aqui, só que ficava mais fraco. E aí, frit, boa noite. Hakashi, agora que você chegou pra ajudar, vamos destruir essa miléria aqui. Baixas moderadas. Me vejo obrigado a discordar dessas baixas aí, porque ele quer perder uma unidade minha. Então, eu vou lá ter que apelar isso pro carruagem. Eu vou pegar pra ver depois. Eu tô terminando de assistir o Resident Evil 3 de novo, porque eu dei vontade de assistir. Aí, eu tô assistindo Resident Evil 3. Cuidado de... E aí, eu tô assistindo Resident Evil 3. Me vejo que estou assistindo Resident Evil 3. Talvez não seja uma boa hora que eu systems sozinho, party for aeration. Claro. Entra bem Boeing vindo! Vamos esperar os carruagens chegarem aqui do ladinho. Aí a gente ia completar todo mundo bonito. Que eu posso mandar... Deixa eu tomar no ajeira. Posso mandar aqui agora um Sol Púrpura. Pegando os Corsairs aqui Vamos andar de posição O cara jogou um pêndulo nas carruagens Desperdício de magia O que você tem em mim? Agora pode ir para cima Se está em marcha, é só atropelar ele Tome Uma grava na galera para ajudar Acho que aqui não precisa A gente fez de direita também está bem merda Vou jogar aqui mesmo Faz as nossas setas que o resto Já está tudo engajado Você volta, muito herói para você brigar Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Não quero perder carruagem Eu estou lutando de trecho mas não perdo a unidade Você pode pensar em mim Não Não Também tive muito medo para jogos de terror Mas com o tempo eu aprendi a gostar Não de jogar, mas de assistir pelo menos Jogar eu ainda acho meio... sei lá Depende muito do jogo Tipo, o jogo do Alien Fiquei com puta cacaço de jogar Mas como eu adoro Frank e Alien Muito divertido pra caralho Desista minha filha Desista minha filha Então Amnese já tem três horas duas vezes aqui em live Não posso jogar Minha mente Ela não consegue Ela não processa Já assisti os dois Amnese Os três na verdade Mas jogar eu não consigo Ainda nem do jogo ser ruim, eu adoro jogo Morte, Hecaron No momento que a Moira sabia que atacar Os reta Thomas Ele perdeu Vem 500 carruagens atropelando Bofos Os Bofos Eleaga As princesas de Conduíte das Trevas Deixa eu ver se eles usam só agora Mas o ambiente que eles construíram no jogo é pra matar com quem no coração Acabou-se O Mojés principal está em marcha, a guarnição só veio de gaiato, então... Antes que venha outra... Outro Conduíte na minha cabeça Tá, pega a reposição Esse pequeno exército aqui em cima não vai fazer muita coisa Fica que ela tem um monte de herói, mas se eu atacar ela estando em saquear ela vai só... Recuar Então eu prefiro atacar aqui mesmo Recupera a província Recupera o seu reino, por favor! Recupera o seu reino, por favor! Aqui vamos liberar os vasos E... cova das sombras Essa magia é maravilhosa O que? A HNF pode melhorar a guarnição Acho que aqui não dá pra recuperar o exército do gato, porque não tem confusão Tem uma arma aí Acho que também não tem... acho que aqui tem Arranhar a chute e volta daqui 3 turnos Quando ela voltar, vamos deixar o exército prontinho pra ela Aí... 4 gatos do preto, que é um pouco mais forte, 8 do normal Ou eu coloco 8 desse Vou colocar mais desse daqui Vou colocar mais desse daqui Eu pego o limite Pega 6 desse 6 desse E... Esse arqueirinho aqui, hein? Só pra comparativo de status Arqueiro normal com arqueiro da tumba Alcance é 30 maior Mais 2 de munição Mais 6 de força de projétil Sinistro Sinistríssimo Hum... Nem sei se eu coloco no exército dela Não, acho que não Eu falei que ia colocar no cara lá embaixo Inclusive, então, o global eu não vou nem gastar Porque eu queria recrutar Um rapazinho que tá lá embaixo, no global Acho que era você, né? Que bufa os arqueiros Não, você bufa sua carruagem Quem que eu tinha visto que bufava os arqueiros? Era o Hakashi? Não, não era o Hakashi É o Hakashi Tentando lembrar É alguém que eu já tinha... É mais fácil se eu passar por aqui, né? Eu já tinha... Aqui, você É o Hakashi O Hakashi O Hakashi, ele tá lá embaixo Depois que eu pegar eu posso recrutar pelo global pra subir esses quatro aqui Depois que eu pegar eu posso recrutar pelo global pra subir esses quatro aqui Aí eu pego a unidade melhor O Hakashi Katepe Tá chegando sua vida Calma aí, ó O Alcazar Nesse turno Como eu parei o recrutamento dele Eu vou ficar aqui do lado ainda Pra proteger os vassalos Pegar mais dois desse Adoraria um Ioro Titã, viu? Cinco turno Vou tentar esperar aqui pra ver se dá bom E um Osteo Gigante O Elefantinho também seria massa, mas... Como vocês querem mais carruagem O Ioro Titã é só pra dar apoio nas guardas da tumba E o Osteo Gigante vai ficar no pé na galera Talvez algum regimento renomado aqui Deixa eu ver o que a gente tem Hum... Acho que eu já peguei, né? Caldeira da Necrópole Essa fantária é bem memes Bright Shields Em seguida Eu vou jogar Pegar mais um guarda da tumba então Ele tá falando daquele jogo dos SCP que você pode piscar se não o SCP se move É, esse daí é outro que é SCP, velho Cada SCP é um jogo diferente, velho Cara, eu vou tentar ir pra cima do Sigvald, a moira tá meio longinha E eu quero tentar pelo menos eliminar um inimigo que tá aqui em cima Provavelmente ele vai correr, né Se eu tiver a ousadia e alegria de tentar bater no Sigvald Do jeito que ele tá aqui Com essa cornição, a Márcia não tá grande Eu vou puxar aqui um perseguidor sepulcro pra me ajudar Na verdade é um arqueiro desse aqui, só isso na armadura E vamos correr pra alegria No melhor dos casos, eu destruí a facção do Sigvald hoje nessa batalha Tá pronto que eu vou atacar, porque vai tá foda a parada aqui Deixa eu aglomerar todo mundo aqui Só dá pra eles ir por aqui, aí eu posso jogar magia Adoidado, vamos fazer isso É, então, você vai começar a se alimentar do bicho dele Foda é água, né Água vai faltar lá dentro Aí de resto você consegue Pô, vai fazer falta meu maguinho de luz aqui, velho Meu maguinho de luz pode ser a diferença Entre a derrota e a vitória dessa batalha Essa torre aqui Eu não sei se eu quero entrar ali agora não Eu vou ficar de cã por aqui atrás Eu acho que eu vou pedir pros porta-vão da Tirana dessa torre aqui Destruir ela logo pra mim E aí, Taylor? Boa noite, tudo bem? Tranquilo A porta está onde estou é rápido A torre não está tão forte, mas É bom eliminar Tá pronto, vamos subir aqui o guarda-tuba Mais uns tiros aí, força na peruca Já abandonaram a torre já Mas eu não confio, então eu vou destruir mesmo assim Depois eu volto a atirar neles lá dentro Mais um tiro, mais um tiro Mais um, mais um Mais um, mais um Beleza Pode escolher um alvo lá dentro agora Cuidado aí, vai cair o bagulho Ainda bem que desaparece Se tivesse dano o projétil Não vou subir Sim Tá vendo aqui escolhido, vamos começar Esse jogador só vai começar Bruto, né? Vou tentar acertar esse escolhido que está aqui embaixo Ele foi escolhido para morrer E eu vou subir aqui Vocês Pode voltar para cá, eu chamei que está de boa Aqui tem gente para matar, meu amigo Para de tirar por hora Segura a emoção Oxe, eu deixei você do outro lado aí Desculpa aí, nem tinha visto você Vamos ver se está de carruagem, chega aqui rápido Esqueci completamente do meu bichinho ali Vou aproximar o ataque para ficar curando as tropas Que eu vou precisar Você tem muita magia? Ah, tem esse bombardeio Eu posso invocar alguma coisa aqui Invocação dos mortos Eternos Não dá dano nenhum Gasta 40 eventos de magia? Não, esse 40 é fictício Sei lá o que é isso Eu quero ver como é que ele se bombardeia aqui Aparentemente ele joga magia Muito importante, não coloque no modo guarda Se vocês vão atrás desse cara e vão morrer Eu vou fazer o seguinte Eu vou subir um dos arqueiros aqui A gente vai tentar subir todos Até que por enquanto ele solta com a série Uma infantaria aqui, tem espaço Para poder atirar em quem está embaixo Então eu vou buffar esse aqui mesmo Joga Esse daqui A gente também cura Dá mais dano perfurante neles Eu vou retornar em quem está chegando 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 Como que a magia foi em você? Ah, eu vou te contar Tem pessoalzinho vindo aqui, mais escolhidos Se eu não me engano esse meu tornado dá pra pousar na muralha Deixa eles chegar um pouquinho mais perto Zones do Norte já saiu o mod sim, Taylor Faz pouco tempo, mas saiu Tem que achar esse mago Esse mago no metal vai me quebrar Em algum momento provavelmente vai Não Ah, cara chato Essa magia também não custa nada pra soltar Quebrar com os chabits ali E tentar puxar uma briga Pra cima dele Então eu vou jogar isso aqui Vou jogar essa cura aqui Junto com Quebrar com os chabits ali Esse daqui Dá vontade de jogar o tornado aqui é grande, mas eu sei que vai dar bosta O mago dele subiu lá O mago dele subiu lá, ah não O mago dele subiu lá O mago dele subiu! Gostei! O mago dele Eu tô tentando trazer a falange pra cá, segura a emoção, segura a emoção. Espero que ele já tenha sem magia já, magia tem de sobra e o mago dele tá morrendo. Você tá atirando em quem? Da onde veio isso? Obrigado por me mostrar, mas acho que agora é meio tarde né? Me ajuda aí velho, o cara tá querendo vir ainda. Eu acho que essa guarda aqui mata. Na dúvida eu vou mandar mais uma, ela tá apanhando aqui ainda. Joga uma resistência física nela aqui, beleza. Vamos buffar essa daqui de novo que tá lutando aqui em cima, só deixa eu parar a cura. Porque toda vez que a gente solta magia, os reis da turma ganham uma cura né? Então é bom você aproveitar isso ao máximo, é aquela cura que regenera e ressuscita ainda. Então muito útil, quando precisar. Tá com jabonagem... Pôro aí, duvido! Mais uma cura do K a T af ali. E se você ficar preso por alguma coisa, mas não tá mais... Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Ah, meu Deus! Não é! Não é! Vamos confiar na Falange nos Ishabits E é isso A gente está vendo um pessoalzinho da pesada aqui Acho que é mais vantajoso para a gente se descerem aqui agora, Arqueiros A gente já segurou um dos lados Deixa eu buffar Mas o Chabitz não Eu preciso limpar essa galera aqui em cima logo Vai tá foda Acho que a minha caixinha Tá cortando o chat aqui O chat estava cortando pela metade Pronto É então, perder pro esqueletinho é foda Sendo um guerreiro do caos Eu tava falando isso aqui Outro gigante O mais preocupante é o Bilioso do Covejante Tem um cavaleiro ainda que tá de pencha no saco Eu acho que o portal almas do Katep tem frenesia Porque eu matei o... Não quem foi que me deu frenesia, mas enfim É que é o에게? E que no-sono o-sono 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 A gente já trouxe no meu migo E o meu milho Eu não vou aquela minha A gente já sabe o que acontece Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Legal O meu milho É o meu milho A morte da morte da morte A morte da morte da morte Você não vai para cima, você não vai para cima, você não vai para cima. Eu sou o meu primeiro. Segura as pontas aí, gente. Força na peruca. Ai meu Deus. Para de ir para cima, vocês são arquivos, cara. Eu vou voltar. Quem está aqui? Eu vou chegar aqui perto para jogar uma cura geral aqui. Vou jogar um tornado aqui atrás, já que só tem cavaladinha minha. E toma a cura. Toma outra cura. Pegue-se! Eu vou tentar acertar. Vou fechar essa bagaça aqui, senão a gente está felizes. Faz a formação aí e força na peruca. Eu vou voltar. Eu estou pronto! Eu vou voltar! O arco está em mim. Eu queria que meu arqueiro de destruição de armadura descesse da muralha. Eu não sei porque ele está querendo não passar com os colos. Então o mais é assim. Não sei quantos com os colos terminam, conhecem? Vai mais. Isso termina que vai continuar de várias vezes. Ele vai ficar optado com os shopper. Pronto meu filho, desceu Chega aqui perto Fica até, vou precisar jogar uma cura sua ali Ok Tá todo mundo em posição, agora Pelo amor de Deus, esfoca o milhoso Pera aí Não tô em posição de curar E agora Mais um buff pra você, amiguinho Uma, dois buff Beleza, o milhoso tá caindo Mais leiras do Klaus se aproximando aqui de fundo Sai da que você vai meter no mado 500 de vida, 500 de vida Pelas barbas do profeta Tiro certeiro, muito bom É, tem um pessoalzinho, vamos lá Firme e forte Desenvolvindo esse Tornado já veio pra atrapalhar o... Faltava né Parei de usar tornado aqui agora Tá, guarda a munição Vendo no outro gigante ali Realmente correram aqui O gigante ainda não caiu, mas ele correu O gigante ainda não caiu, mas ele correu O louco, é pra focar mesmo? Caramba, nem disfarça Aqui a live não tá caiu não, acho que é o problema aí O Taylor A imagem está acabando Chaco! Explique-os todos! Prashim! Chaco! Eu vou voltar! Os mortos não se restam! De acordo! Eu aceito! Usar... Ahmanar... Um raso... Usar os colos carentes aqui... Sai fora... Jogar nos salteadores aqui mesmo... Pai, Jogar! Pai, Jogar! Puxa! Puxa! Tá 500-500, hein? Usar... Pinsan! O que apalhou muito foi o Siglo a gente vindo na batalha cedo, né? Mas é justo! É bom que dá graça, pelo menos! Vou descertar os caos trituradores ali... Mais 20 segundos e eu tenho a torcura... Qual que é uma magia mais barata? Segui gastar 2, então... Peço pra mandar essa pra sempre, pra ficar ganhando cura! Certo! Meu Deus! Ahm! Quinto pra mandar essa pra assim! Deve! 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 A gente perde os projetos, deixa quieto. Vem pra cá primeiro. Olha a cura, olha a cura. Eu queria voltar a curar minha guarda eterna também, mas... Eu teria que passar perto do Cigna, já que é perigoso. Beleza, corre de vez. Vou buffar agora pra quem está brigando contra o Cigna. Deixa eu colocar o Katep aqui no meio, que eu preciso curar todas as minhas pantarias. Ah, outro herói, velho. É, já matei dois heróis, velho. A gente está focado nesse herói glorificado de Nurgle, que chegou em carruagem. A Necroteta também pode ir pra treta já, velho. Tá. Tá bufa se enfrentaria aqui. Pra dar mais dano do Sigvald. Ainda o que é o corpo? Exile! Exile! Sim, é um cerco muito demorado, estou ciente, mas é necessário, gente. Um cerco muito delicado e muito importante. Mais de jornais! Ainda não sei como que ela conseguiu ficar assim e viva! O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Lich Lord Abre minhas estatues Eu me movi Eu me movi Basta eles Animais Slave para mim Grande alopant Veio para cima do Katep Vai guarda-toma, protege nós Segura ele aí A carruagem veio e foi O que eu vi 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 Se o Katep Finalmente está morrendo Acho que eu posso jogar Sacrificar um pouco de magia pra dar um debuff final nele. Vamos tirar um pouquinho dessa defesa que eu paro com o golpe, que o cara tem muita, velho. Lá vem Lobinho, Lobinho. Lá vem Lobinho. Batou na Falange. Batou na Falange, parou. Batou na Falange. Se igual finalmente a gente morreu. Não, pera, quem é você que morreu aqui? Morreu, olha que susto. Belezinha. Juntar pra foto aqui gente, vou curar todo mundo agora. Juntar pra foto aqui gente, vou curar todo mundo agora. Juntar pra foto aqui. Juntar pra foto aqui. Juntar pra foto aqui. Juntar pra foto ali em GG, velho. E se não tiver mais nenhum, né? Juntar pra foto ali em GG. E só vira pra lá que saiu na tirinha em mim. A gente chega aí. O canhão de papel que a gente tá empurrando aparentemente Falta só vocês mesmo, gente Mas vocês não querem largar o canhão pra gente matar vocês aí Tá só empurra, empurra aqui, velho Bora, vai Os anúncios do caos estão lá pra trás, quer ver? Não, ué Não tem que dizer mais nada É por isso que eles estão batendo nele, velho Mas galera, é persistente, não quer largar o canhão não, velho O cavaleiro da necrópole desistiu, já até pararam ali E aí E daí Foi, aí E aí E aí Aí eu vou e crico em revanches assim querendo Heróica E aí A boa Arrer Pronto, cadê-lo O dia de abençoamento O seu gigante Deixa eu colocar um cavalo aqui também Agora a laminagem está cercando ali Ele está emboscando embaixo, não precisa fazer nada com ele Você não precisa colocar nada Onde que eu vou gastar esse dinheiro agora? Ainda tenho 4 crescimento que eu preciso Parruax, level 4, liberaria mais, ah não, cavalinho é só o level 5 agora Segurote da Aurora é uma boa, pode ser que o Tyrion decida ataca por aqui Aqui, pode colocar o de infantaria, eu acho Liberar as minas Rexoátil Mostra o gigante da alegria E também vamos de cavalinho Carruagem Guarnição aqui no pináculo, melhor negócio de infantaria E... Foi Fico imaginando uma pessoa normal, abro meu Age 4 em partida rápida e me deparo com um Zanijão pica do China e Mongólia Fico pressionado no mínimo, fiquei pensando nisso depois de ontem Nossa, foi engraçado Tava até revendo, hoje fui baixar a live do... De ontem Tava até revendo a batalha dos Mongóis lá que a gente jogou Nossa, foi engraçado aquela partida Foi realmente tática de terror que a gente ganhou Intimidação total Se aparecer para liberar os sentinelas do bosque morto eu vou liberar eles aqui Pra me ajudar a cuidar de Nagarondi E paciência Em teoria eu estou usando o mod que os sentinelas ganham o senhor lindário Vamo ver se aparece Se não tivesse sido confederado Beastman Barulho Vamo tocar com vocês Eu só preciso sair daqui Espurga Seja expurgado Fire em eles Nehekara será minha Deixe o vivente viver Deixe o vivente viver Tenha o meu trono preparado Minha vontade será feita Deixe o seu Não sei quantos que você andou Pelo menos que ele ficou sozinho Uhum Tá Eu gostaria de voltar agora Pra brigar com o Egrin Porque a Moira é um problema Muito melhor do que ele Então vim pra cá O Acaf O poder Pega essa cidade aqui Essa bandeira pode colocar uma guarda da tumba Que dá regeneração Essa bandeira pode colocar uma guarda da tumba Nehekara será minha Deixe o meu nome Minha vontade será feita Minha vontade será feita Minha vontade será feita Minha vontade será feita Minha vontade Maio da Escrição A sede Ou não Isto tem o crescimento Me mantu 주 de seu Kłai Minha Muj O Mago da Luz voltou, hein? Você não pode estar sentindo aqui em cima. De preferência acho que aqui é onde ele está atacando, tem muita muralha nesse lugar. É bem impossível que ele queira atacar ali, porque ali não tem nada de guarnição. O Mago da Luz voltou. O Mago da Luz voltou. Eu tento se mover. Estrela na minha comandada. Estrela na minha comandada. Estrela na minha comandada. Acho que é isso. Alguém quer paz. Principalmente você, tiram. Está mexendo o saco. Amor quer paz pela quarta vez. É óbvio que eu não vou fazer. Não dá certo, a gente já tentou isso. Servante do Mago. Servante do Mago. Estrela na minha comandada. Estrela na minha comandada. Só queria matar logo um dos meus inimigos. Bom, um matei, né? Um seguidor. commenta? Amém. 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 Ah, bom que você me poupa a viagem atrás de você, velho. Vim na TESD que eu vou atacar. Os seguidores de Nagashi foram destruídos. O que fazem? Eu sigo Zinch só. Eu vou atacar esse arqueiro normal aqui, volta meu maguinho de luz. Deixa a força acertar. Essa guarnição, pelo visto, é só a corda do TESD. Intervenem! Rapaz, eu não queria mudar isso aqui, mas... Só pela quantidade de arqueiro que tem nessa guarnição. Aí eu vou ter que ir, né? Vamos lá. Não está atacado aqui mesmo, esse cantinho aqui. Behold your death Arrraga, Jezio Onde está o nome? Onde está o nome? Eu sou feliz O que é isso? Só quebra o portão aí, que a gente vai adentrar o recinto, velho. Gente, vocês não querem bater no portão? Ah, é preciso mandar a famosa tática, né, velho. A famosa tática do portão aberto. Que você não consegue atacar e não consegue passar. Essa é lendária. É verdade. A Cap'n'eps tá acertando a árvore e ai tudo dá certo. Começou, começou. Puxar o portão, não, ainda está aberto, não moro, não moro, não moro, não moro, não moro. Puxar o portão, não moro, não moro. Puxar o portão, não moro, não moro, não moro, não moro. Puxar o portão, não moro, não moro, não moro. Puxar o portão, não moro. Puxar o portão, não moro. Muita dificuldade Caralho Vortex, eu coloquei você dentro da muralha Dentro da muralha, você passou pelo portão e veio até meu exército Essa magia está impossível, não tem como Eu estou no canto de Katerp Eu queria colocar o mod, as magias ficaram paradas no tempo Acabei esquecendo A Moura vai poder A Moura vai poder quebrar A perseguição não define, velho É surreal o negócio desse Vou jogar lá dentro, mais dentro possível Agora ela vai pro outro lado, foda-se Moral, viu Zero ajuda O pneu solta exatamente de cima deles, olha o que acontece Meu Deus, cara, é indico É 50 indico Não existe isso aí Eu já não tenho nenhuma mágica Decente pra jogar Essa é a minha única magia de dano em área Se você conseguir acertar um tiro aqui na retaguarda dele Vamos testar essa mira de porta-alma sua É, só se você quiser atirar também Se você quiser, tem o que eu posso fazer Não quer trabalhar, né Só quer trabalhar quando é pra acertar a magia na gente Foda-se 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 Estamos conversando com a Tepe Manda mais Melhor que sua magia é lixo Manda, 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 manda Toma Agora sim, pô O que é isso que o Brasil gosta? Deixa eu torrar a magia dele aí, de boassa A gente tá bem Começou Vou só falar que a gente tá bem A gente tá mais pra trás aí, que até época precisa que você joga ali Se bem que vem primeiro, que joga a cura na galera, né? Pera lá, pera lá, pera lá Por que contra o portalzinho ele me livre? Ai meu Deus do céu Eu vou voltar Porque ele move Tá, vamos adentrar aí Partiu, partiu, partiu Não tem escada pra vocês se enganarem De não querer subir por ela, então É só ir feliz, leve e solta Vem primeiro Vem primeiro Só iria jogar um Tornado em vocês Vamos primeiro Ah, já que o Tornado não vou alcançar, vou ter que jogar um Exílio mesmo Não, não é por aí Não, não é por aí Não, não é por aí Atenção! A galera ficou presa aqui Eu não aguento mais brigar com o caos, não aguento mais Doideiro! É que é bicho Só tem pavão de dinheiro e o bagulho é doido O cara está voando uns labuco muito doido aqui no meio Que isso! Mas o que que foi isso, meu? Ai meu deus! Vou sair daqui, não precisa só ter um tornado aqui e já está com o que vai acontecer Não é por isso Mas um tornado resolveria Mas aqui está bem longe Outra hora de volta, não importa onde eu jogue Que isso! Agora que eu consegui entrar nessa alheia lá, eu estou todo lá dentro Vou subir aqui agora para poder nucair esses arqueiros Tá chato jovem Comente! Bem louca a magia, a de bomb... A de bombardo deve ser bem legal também Se eu tirar e cortar ambos ali, ferrou Esse encontro, olha aqui no meio, troca também O que é isso, Zanthi? Aproximar ele para jogar mais uma cura E mais um buff Invoque... Nehekara! Um maço! Um maço! Um maço! Um maço! Um maço! Um maço! Aproximo motivo não dá para colocar os aqui Só que a gente consegue acertar os ali de onde eles estão Não há. Não há. Olha só! Um maço! Um maço! Um maço! Um maço! Eu não tenho rival! Qual que é a lógica? Você não está tentando ir por baixo para se revolucionar. O que aconteceu com o samurai aqui? Ele está intransponível ali? Não brincando comigo Pegadinha canal bom Não vai parar o seu inimigo Fute! Não está morto! Fute! Não está morto! Vem! Pois é, acho que é isso mesmo o que eles pensam Acontece os necros sphinx Os cérebros estão em mim De onde? Eu não vou assumir Em algum momento meu arqueiro vai chegar onde eu pedi para ele ir ali E agora que ele vai chegar a batalha vai acabar É assim, eu consegui sair desse bloquinho cara Meu deus Porém não morre ninguém Enquanto mês O garacidinho O garacidinho O garacidinho O garacidinho E realmente é a aplicação Em uma arqueid